O que foi? Oi? Vamos à arena! O que é isso? Tá muito bom! Vai lá para a video... Vou troia. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E assim será feito. Demacia no chavagem. Tropas eliminadas. Tô treinando, velho. Primeiro ver se eu tô abrindo lava aqui. Primeiro ver se eu jogo nesse mapa. Oi? Um capa, um inscrito aqui. Um... Um inscrito tá assistindo. Pestão, tia. Caralho, maluco, eu tô muito travado, tia. Maluco, porra, ainda vou morrer. Porra, tia. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Ao triunfo! O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Caralho, que pedido de rejeição A torre no meio do mapa, maluco Caralho Você foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Oi, fala comigo. Beleza, mano. Deixa eu não ser. Deixa eu não ser. Deixa eu não ser. Deixa eu não ser. O que esse time faz? 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 Um aliado em torno de outros. Oh my god, isso aqui é lindo. Oh my god, isso aqui é lindo. Oh my god, isso aqui é lindo. Oh, te honra. Que é uma chica? O que é uma chica? Que é uma chica? Que é uma chica? O pink tá muito alto. Aiii! Tá foda, galera. Tô tentado, não. E o coque. Pink tá alto demais. Oi? É. E aí 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 Que pode superar E prontos? Vocês vão agora? Caralho, Nibidu aqui na frente. Boa, tá vando. Boa, tá vindo. 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 Boa, tá vindo.